Fala empreendedor, Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre uma história muito interessante que eu vi nessa Copa de 2018, seria referente ao Lukaku, o atacante belga que atualmente joga num clube inglês muito conhecido. Eu gostaria de falar pra vocês sobre uma coisa que eu li sobre a história dele que me chamou muita atenção, mas antes eu gostaria de deixar pra você um recadinho. Fala empreendedor, beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados, e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição, pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Bom, deixando aqui o recadinho pra vocês, seria referente a uma parte de uma história que ele falou, que ele observou um dia a mãe dele adicionando água ao leite. Isso me deixou bastante impactado, porque realmente, uma pessoa que adiciona água ao leite, é uma pessoa que tá passando muita dificuldade na vida. Então o Lukaku, ele compartilhou um texto, eu dei uma entrevista pra uma emissora de televisão, que eu gostaria até mesmo de compartilhar com vocês, que eu copiei essa parte do texto. Vou ler um pouco aqui pra vocês, ó. Eu sabia que tinha problemas, mas quando ela estava misturando água ao leite, eu percebi que já era, sabe? Essa era a nossa vida. Eu não disse uma palavra, não queria estressá-la. Eu apenas comi meu almoço, mas eu juro por Deus, eu fiz uma promessa a mim mesmo naquele dia. Era como se fosse alguém estivesse estalado os dedos e me acordado. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer e o que eu iria fazer. Eu não poderia ver minha mãe vivendo daquele jeito. Não, não, não. Eu não aceitaria aquilo. As pessoas do futebol amam falar sobre força mental. Bom, eu sou o cara mais forte que você vai conhecer, porque eu me lembro que me sentaram no colo no escuro com meu irmão e minha mãe, rezando e pensando, acreditando, sabendo que um dia isso iria acontecer. Muito interessante essa parte que ele falou, porque eu pensei, eu falei, nossa, que mentalidade que ele teve. E realmente, tudo começa na mentalidade. Ele primeiramente pensou, bom, eu não posso aceitar essa situação minha e eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. E ele começou a ser um jogador de futebol profissional, ele começou a correr atrás disso, ele foi aos clubes ingleses, ele jogou em diversos clubes e atualmente ele é o atacante dos maiores clubes ingleses, chamado Manchester United. E isso é muito interessante, por quê? Porque ele passou dificuldades na vida, ele não deixou ser influenciado, apesar dos preconceitos, apesar das dificuldades de diversos concorrentes dele, mas ele deixou isso de lado e ele começou a correr atrás, a forma contrária do que as pessoas estavam falando sobre a vida dele. Então isso é muito interessante, porque você pode também passar através disso. Eu mesmo estava trabalhando numa empresa, eu estava com uma carreira muito promissora, só que eu não queria aquela minha vida. Eu queria, na verdade, ter uma vida, uma liberdade financeira, uma liberdade temporal, eu queria uma qualidade de vida maior. E eu comecei a observar muitos vídeos na internet e eu comecei a ver, poxa, um dia eu quero ser igual a essa pessoa, um dia eu quero alcançar e ser uma pessoa igual a essa pessoa que está falando no YouTube. Então eu comecei a buscar coisas, eu comecei a trabalhar para isso. Não sei se vocês já me conhecem, já viram também aqui no meu canal, eu já fiz um treinamento e eu comecei a estudar sobre isso, montar minha estrutura online e hoje eu tenho sucesso nos negócios online. Então se você está começando também do zero e se você também acha que isso é impossível para você, eu já estive no seu lugar, eu estive nesse mesmo lugar que você está agora e assistindo o meu vídeo e falando, poxa, um dia eu queria também buscar essa liberdade financeira. Se eu conseguir, como sou uma pessoa normal, você também consegue. Então é só você colocar em prática tudo o que você está aprendendo. E também, claro, eu recomendo, se você puder fazer também um treinamento, que faça. E se você quiser realmente fazer, eu vou deixar aqui um link na descrição. Mas que você primeiramente possa mudar a mentalidade. Você primeiramente tem que mudar o seu modo de pensar. Sem você mudar o seu modo de pensar, igual o Lukaku fez, você não tem como buscar o seu sucesso financeiro ou sua liberdade financeira. Eu achei muito interessante na parte que o Lukaku falou sobre a mãe dele acrescentar água ao leite. E que foi um momento que ele falou assim, não, basta, eu não quero mais isso para a minha vida. Então é dessa forma que você tem que ver. Você tem que dar um basta no que você quer para a sua vida. Você tem que falar assim, bom, eu não quero essa vida e eu quero mudar totalmente o rumo da minha vida. Então é assim que você tem que estar começando a trabalhar. Verificar que você tem que ter atitudes e colocar tudo em prática, mas também buscar conhecimento como você pode fazer isso. O Lukaku falou assim, bom, eu sei até onde eu quero chegar. E ele chegou. E você, onde quer chegar? Bom, eu espero que tenha ajudado você com esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você a pensar um pouco mais sobre o empreendedorismo e a mentalidade empreendedora. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente desse vídeo, dá um like aqui embaixo para estar fortalecendo o nosso canal. Mas também se você tem algum comentário a fazer, deixe aqui embaixo nos comentários que assim em breve estarei respondendo e também as pessoas estejam também compartilhando os seus conhecimentos, tá ok? Bom, espero que tenha gostado. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.